Alô, queridos amigos, mais uma vez, coloque-o com o Mariluza, adentrando o seu lar e levando-o a reflexões. Vamos então ao pensamento da semana, algo para você meditar profundamente. Uma alma é sempre uma incógnita para a outra alma. Em razão disto, não nos será lícito basearmos a nossa felicidade no sentimento alheio. Emmanuel, através de Chico Xavier. Vamos conversar um pouco sobre Chico Xavier, já que dia 30 foi o aniversário da partida desse grande missionário do milênio passado. Esse missionário que trouxe a doutrina dos Espíritos da melhor forma possível e da forma mais acessível ao conhecimento nosso, através dos seus livros maravilhosos, através do seu mentor, Emmanuel. Se a gente fosse falar sobre a vida do Chico, não haveria um número de programas que conseguisse completar todo o sofrimento que envolveu a sua vida, desde a mais tenra idade, quando ficou órfão e foi entregue à mão da madrinha, que veio a judiar dele como criança e a se viciá-lo muitas vezes. E também os problemas emocionais daquele menino que havia perdido a mãe e que via e ouvia Espíritos e era considerado então uma criança endemoniada, uma criança perturbada, em desequilíbrio. Imagino, só dá para imaginar o sofrimento que foi essa infância, até que ele aos poucos conseguisse entender, através da visão da mãe, da conversa com a mãezinha que havia partido e através do mentor que finalmente se apresentou, com o nome de Emmanuel, toda a dinâmica daquilo que lhe acontecia no campo da mediunidade, da paranormalidade, através da audiência, da evidência e do contato na psicografia que já se manifestava nos bancos escolares. através dos seus romances, Emmanuel reescreveu a história da época de Jesus, falando de Públio Lentulus, falando de Jesus, da sua filha Lívia, da sua esposa e de toda a dinâmica de sofrimento daquele grupo de pessoas que viveram a mesma época. Nós vamos verificar coisas fantásticas, também relacionadas à continuidade do cristianismo na Casa do Caminho, com os discípulos, no livro Paulo e Estevam, o sofrimento do livro Renúncia de Alcione, 50 anos depois da Boa Nova, também identificando Célia e os primeiros núcleos cristãos. Como se não bastasse, Emmanuel começa a escrever mensagens a respeito de trechos livros evangélicos. Mensagens que, sorteadas nos lares, nas casas, nos centros espíritas, traziam lições fantásticas que, coincidentemente, digamos assim, casavam com os problemas vivenciados pelas pessoas naquele momento da leitura. São cinco livros que trazem essas mensagens fantásticas. Livros de pensamentos, até que Emmanuel traz a figura de André Luiz para escrever os volumes relacionados à vida no plano espiritual do médico brasileiro que desencarna vítima de um suicídio indireto e venha a penar largo tempo no umbral até poder se reequilibrar e voltar espiritualmente ao convívio da família para auxiliá-lo. Essa história saiu em filme há bem pouco tempo, contando sobre a colônia de nosso lar. Coisas fantásticas que ficaram marcadas no espírito de todas as pessoas que leram e deram um um ritmo de conhecimento, um ritmo de mudança interior e de avaliação da nossa realidade espiritual através da sua leitura, através da sua reflexão, através das informações. Livros que saíram do âmbito do Brasil e foram traduzidas em vários idiomas, alcançando milhões e milhões de criaturas que se sentiram tocadas, se sentiram modificadas através da simples leitura destes eventos. Chico, creio eu, não imaginava a dimensão de tudo aquilo que ele estava realizando desde os 18 anos, quando resolveu aceitar a missão que lhe era entregue. Durante décadas, ele jamais revelou quem era o espírito que era o seu mentor, uma entidade muito severa e muito exigente para com ele, no seu dia a dia, nos problemas que ele enfrentava, nas atitudes que ele tinha que tomar frente a esses mesmos problemas. Em nenhum momento ele recuou e quase ao final da sua vida descobriu-se que Emmanuel era nada menos que o padre Emmanuel da Nóbrega, que veio com um grupo de jesuítas implantar a doutrina cristã em terras brasileiras, no início do povoamento português em nossas terras e trazendo missionários maravilhosos fantásticos, junto com ele, como Bartolomeu dos Bártires, como José de Anchieta, que hoje em São Paulo nós temos toda a lembrança do primeiro colégio que redundou na grande cidade de São Paulo, de Piratininga. Chico, envolto nesses passos luminosos do seu mentor e de outros, desde a época de Jesus e mesmo antes, veio para nos trazer as lições imorredoras das vidas sucessivas e de Jesus em nossa caminhada. Chico Xavier é um manancial de bênçãos, de histórias, de fatos, que até hoje são narrados pelas pessoas que o conheceram. Tivemos a felicidade de conhecê-lo também, mas antes de nós chegarmos a Chico, nós soubemos de muitas coisas que aconteceram na sua trajetória. Quando ele inicia os seus livros, através da Federação Espírita Brasileira, ele lança Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através de Humberto de Campos, e com isto a esposa de Humberto de Campos, processa a federação e processa o médium, dizendo que o livro ou não era de seu marido, ou o livro sendo do seu marido, os direitos autorais pertenceriam a ela e aos filhos de Humberto. Com isso se segue um processo muito rumoroso. Miguel Timpone foi o advogado escolhido pela Federação para defender aquele menino que, mal começara sua trajetória mediúnica, já se via numa condição muito difícil, processado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão vulgar, um mistificador, um mentiroso. Mas durante o processo, o Chico conversa com a mãe de Humberto de Campos. E através deste diálogo com a mãe de Humberto, a senhora chega à conclusão que é o próprio filho que está se manifestando através do rapazinho de Pedro Leopoldo, que morava naquela pequenina cidade, que fundara um centro minúsculo, onde ele, os seus familiares e alguns amigos trabalhavam e que começava a atrair a atenção de pesquisadores e pessoas com sofrimento do mundo inteiro. Através da argumentação lógica e muito ponderável de Miguel Timpone, a própria viúva retira a queixa, mas Humberto de Campos passa a lançar os seus livros, a partir de então, com o pseudônimo de Irmão X, para não gerar mais nenhum tipo de conflito entre os seus entes queridos e o médium de Minas. A vida do Chico, portanto, desde os primórdios, começa a sofrer uma série de impactos. O pai não aceitava as manifestações, os familiares também não. Muitas vezes ninguém comparecia ao centro e ele fazia a reunião, porque Emmanuel lhe dizia para fazer a reunião, falando em voz alta com os espíritos que ele via assistindo aquelas reuniões. E a família chegou a cogitar e interná-lo num hospital psiquiátrico. Mas, como o dinheiro que ele ganhava no seu emprego ajudava nas despesas domésticas, concluíram que enquanto ele estivesse economicamente colaborando, permitiriam que ele fizesse as suas reuniões e falasse com os espíritos. Ou seja, a parte econômica teve um peso inaudito. Ao mesmo tempo, como católico, ele pedia conselhos ao padre, que dizia para ele seguir aquilo que a consciência mandava. Mas outros clérigos passaram a persegui-lo de uma forma terrível. E a própria família começou a se sentir pressionada e perseguida, porque as pessoas não se contentavam em ir só no centro espírita. vinham em casa, fora de horário, e queriam ser atendidos por ele, a ponto das irmãs e das pessoas da família pedirem a ele, por favor, para parar com aquilo ou ir embora de Pedro Leopoldo, porque a vida deles todos estava sendo prejudicada com as atividades mediúnicas de Chico. Nessas alturas, Chico já estava com 49 anos, havia passado por muitas circunstâncias, deram entrevistas à revista Cruzeiro, onde fora colocado em situações que se pretendiam ser ridículas, de Davi Nasser e do outro repórter. Mas tinha sido perseguido por um parente, um primo, que dizia que ele imitava os estilos dos espíritos, mas que ele não recebia espírito nenhum, e que este primo também conseguia os mesmos efeitos literários que ele. Ele não se defendeu, ele não atacou, ele simplesmente foi comprovando o quanto ele sabia com relação a todos aqueles eventos, e quanto ele estava preparado para a missão do qual estava investido. É muito engraçado observar alguns contos. A primeira vez que eu fui ao Chico, ele já estava em Uberaba. Foram anos depois que ele mudou para lá. Foi em 77, ele me chamou à casa dele para que eu levasse os livros do Lobato, que eu vinha recebendo, e recebeu uma mensagem da Meimei. Durante a viagem, eu não via a Meimei, não senti o perfume dela, achei que não viria nada. Eu estava muito chateada e impactada. E quando cheguei à casa dele, sentei-me num banco duro do lado dele, e no meu pensamento, eu pensei, gostaria de segurar na mão do Chico. Imediatamente, ele levou a mão para segurar na minha. E eu levei um susto, eu pensei, nossa, ele leu o meu pensamento, ele puxou a mão na mesma hora, porque também percebeu o meu susto. E ficamos naquela situação um tanto quanto constrangedora. Aí ele pegou os livros, brincou comigo com relação aos livros, falou do personagem A Formiguinha Hippie, que o Lobato havia criado em cima da minha pessoa, porque eu era artista plástica e tal. E disse, ah, Mariluza, gosto desse personagem. Nenhum livro tinha saído, ninguém conhecia nada. Aí sorrindo, olhando bem para mim, ele disse, ela é um pouco teimosa, não? E indisciplinada. Estava falando de mim mesmo. Depois pegou os papéis, depois de duas horas de conversa, e recebeu oito páginas da Meimei para a obra do Lobato. E disse, você achou que a Meimei não vinha, Mariluza? Porque eu passei a viagem inteira achando que eu estava incomodando o Chico, que eu não devia ir lá e que não devia amolá-lo. Quando ele mudou-se para a Uberaba, aconteceu um fato muito peculiar. Chico chegou e se posicionou numa pensãozinha barata, ele não tinha grandes amigos lá, ele estava recomeçando no trabalho dele, e orou no quarto, na semi-obscuridade, chamando Emmanuel, para ver que orientação Emmanuel lhe dava. E Emmanuel não veio. Chamou a mãe, e a mãe também não apareceu. Chamou Bezerra de Menezes, que sempre o auxiliava, e Bezerra também não deu o ar da graça. Ele começou a se sentir muito sozinho. E, de repente, no escuro do quarto, ele viu um espírito terrível, que o vinha perseguindo há muito tempo, que criava situações embaraçosas na vida dele, que envolvia outras pessoas para atacá-lo. E ele levou o maior susto vendo aquela entidade. Então, olhou bem no quarto e disse para o espírito, Nossa, você está aqui? E o espírito respondeu, Chico, você pensou que ia ficar livre de mim? Você achou que mudando de Pedro Leopoldo não ia me ver mais? Pois eu ia te fazer você chorar lágrimas de sangue. Eu vou te fazer sofrer muito ainda, Chico. E o Chico, naquela ternura, naquela doçura dele, olhou para a entidade com todo o coração e toda a alma, disse, que bom que você está aí. Eu estava tão sozinho. Pelo menos havia alguém conhecido naquele quarto. São coisas que a gente não teria oportunidade de reação igual, frente a um inimigo encarnado ou desencarnado que se posicionasse nos ameaçando. Então, Chico tinha essas atitudes muito engraçadas. E uma vez eu falei para ele, Como é, Chico? Ainda vai fazer muita coisa? Ele disse, é, Mariluza, o pessoal chega, Chico, vamos fazer tal coisa? Eu falo, vamos. Chega outro Chico, vamos fazer tal coisa? Ele, vamos. Ai, eu fico tão entusiasmado, Mariluza, com as ideias boas que as pessoas trazem. Ai, quando chega na hora de ir, o meu corpo olha para mim e diz, Vai, Chico, que eu fico. Querendo dizer que a idade estava pesando, que muitas coisas que ele queria fazer, agora não lhe eram permitidas como antigamente. Então, todos os nossos estágios com ele, nós contamos algumas coisas no livro Inconfidência de uma Confidente. E dedicamos o livro a ele. E ele nos mandou uma carta com quatro páginas, confirmando tudo aquilo que eu contava, agradecendo a dedicatória, e a carta chegou nas minhas mãos, embora não houvesse, não envelope, o endereço para quem se direcionava. Estava só, Excelentíssima Senhora Mariluza Moreira Vasconcelos, São Paulo, capital. Nem sépia havia. Como eu não sou conhecida, o milagre foi dele. E então, lhe agradeço, onde quer que esteja, Chico, essa oportunidade ímpar de haver estado algumas vezes com você. Jamais esqueceremos as lições aprendidas. Após a morte de Chico Xavier, muita gente saiu homenageando-o. E nós também lançamos um livro, Chico e Eu, em que contamos, desde os primeiros contatos com esse espírito, até mesmo em sonhos, em desdobramentos, recados que ele nos enviava, como algo mais que eu quero que os internautas e os nossos amigos aproveitem, através dessa exemplificação maior desse homem em comum, desse espírita de Skol, desse médium exemplar, para que todos nós possamos sempre aprender com ele. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto